Curioso para saber o que é, não tenho muita noção do que vai acontecer lá dentro ainda. Eu espero ver algo sobre pinturas, obras, algo assim. Música Blue can't be the sky, the color of your eyes. Yellow is not always the sun, the sun. Green could be the trees, but it's still a mystery. Green, but you know what red is gonna be. Está muito abstrato ainda. Eu acho que é uma cidade. É um trabalho colaborativo, porque cada um vai fazendo um pedaço, né, e pega uma cor. Então você vai fazendo e vai formando partes e você não tem ideia do que você está fazendo. E esse é o resultado. Estou me sentindo a própria discípula de Salvador Dalí. Estou me sentindo a própria discípula de Salvador Dalí. Where to live a life?